Oi pessoal, tudo bem? A gente está gravando direto de Xi'an de uma rua chamada Muslim Street eu estou falando alto pra caramba porque está uma mega barulheira mas o que eu queria mostrar pra vocês por ser uma rua dos muçulmanos uma coisa que eles tem aqui que você não vê nos outros lugares é cordeiro porque está ali o cordeiro inteiro só o esqueleto do bichinho bem limpinho e os espetinhos aqui, mostra Léo o que tem de espetinho e aí fora isso e aí fora isso e aí fora isso também tem muita a gente viu os caranguejos Lula aqui também mas tudo aberto sem refrigeração e não tem mar perto daqui não tem nem mar perto então assim, a gente não arrisca comer mas é uma aventura assim pelo número de gente, pelo cheiro você sai completamente do quadro tem um amigo aqui dá uma olhada tem de gente na rua são sete horas da noite começando a escurecer agora mas olha as luzes bem no meio da rua vira pra cá uma aventura é uma aventura é uma aventura que eu estou falando aqui a gente vai continuar andando pra lá agora ver o que que tem vamos indo, Kel aqui tem um esqueleto dá uma olhada aqui dá uma olhada aqui que loucura uma galera comendo lá dentro tem esse iogurte que eles comem bastante essa menina está comendo uma lula aqui gigante é, mostra isso aqui que jeito é que é eu não sei dá um cheiro olha esse o... algodão doce isso aí, vamo lá vamo lá, vamo continuar pernando aqui tal que nos espera ali vamo lá